Olá, muito bom dia você de casa, você que nos acompanha em toda a região norte, aonde quer que você esteja, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Já vou começar o programa agradecendo, né? Nós temos essa cadeira de banho aqui, na verdade não é uma cadeira de banho, são duas cadeiras de banho, que a gente recebeu a doação aqui no nosso programa e a gente queria passar essa cadeira para alguém. Eu quero agradecer a Dona Glória, ela mora no bairro Aviso, nos doa essa cadeira, está novinha, está zerada a cadeira, novinha, novinha mesmo. E a gente vai estar passando, está aí na tela a foto da Dona Glória. Dona Glória, muito obrigado, Deus que abençoe a senhora e todos os nossos amigos aí do bairro Aviso. Muito obrigado pela audiência e pelo carinho de vocês. E uma doação de cadeira de banho também da Dona Creuza de Almeida, Dona Creuza. E eu tenho também uma cadeira de rodas que foi doada, e essa cadeira eu vou passar para a Vó Vitória. Além da cadeira de rodas do Paulo. Então foram quatro cadeiras que apareceram nessa última semana. E essas duas de banho que eu tenho, eu quero ajudar alguma pessoa, alguém que estiver acompanhando aí o programa, que esteja precisando. Cadeira de banho, se você está precisando, pode procurar a gente aqui. Quero mandar um alô especial para a Julie e a Vó Helena. A Julie e a Vó Helena, elas moram no bairro Interlagos, né? Estão aí acompanhando o programa. Um beijo gostoso. Olha que vó mais gostosa. A Vó Helena, meu Deus, e a Julie, estão aí curtindo o nosso programa. Ao Vivaço. Valeu, brigadão, brigadão, brigadão. Daqui a pouquinho nos classificados, tem uma pessoa aqui, o nome dela é Renata. E a Renata, ela quer comprar uma máquina industrial reta para confeccionar trapos. Ela trabalha com trapos e ela precisa dessa máquina. Daqui a pouquinho eu vou divulgar o telefone dela para você que quer vender. O caso dela é comprar essa máquina. Eu quero agradecer todas as pessoas que ajudaram o Paulo na semana passada. A Dona Almerinda, a Vó Laura, a Dona Isabel Paulúcio, do bairro Interlagos. A todas as pessoas que participaram nos ajudando aqui no nosso programa. A Cláudia, a Ariane, nossa colega de trabalho. A Vó Loura, do bairro Araçá. A todo o pessoal aí. Inclusive, a Vó Loura, um beijo muito gostoso. Está sempre acompanhando o nosso programa de rádio também. Olha, tem uma pessoa aqui, na verdade são duas pessoas que querem trabalhar. A Luciana, ela mora em Soretama. Ela está procurando emprego de doméstica ou cozinheira. O telefone da Lu, anote aí. É o 998-73-1614. Também, um abraço muito especial aí. Eu quero mandar um abraço lá para o bairro Nova Esperança. A Marilza, ela mora no bairro Nova Esperança. Renatão, eu estou precisando de emprego de doméstica. A Marilza, ela quer trabalhar em casa de família. O telefone de contato, anota aí. 998-58-2065. Ok? Show de bola, está aí na tela a foto dela. Você pode dar aquele toque para a Marilza. Ela tem referência, informação, tudo bonitinho. Do jeito que você precisa aí. Eu quero mandar um abraço muito especial para todos vocês. Você de casa, você da poltrona, que está completando a Idade Nova hoje. Que Deus lhe abençoe, dando muita vida, paz, saúde, alegria. É o que todos nós aqui da TV, sim, aqui do complexo das emissoras de rádio e televisão, desejamos de coração. Deus que abençoe a cada um de vocês. Aniversário antes famosos. Quem é o pessoal da mídia aí, que está na mídia, que estão completando a Idade Nova? A Aracy Balabanian, 74 anos. A Aracy, ela já fez de tudo na TV, né? E, inclusive, contratada da Globo e tal, cheia de esparampampã. O Paulo Henrique Amorim, jornalista, faz o maior sucesso com o seu programa na Record. A Elke, maravilha, todo mundo conhece. A Elke, ela é toda assim, né? Toda pá, 71 anos, é atriz. O Marcos Caruso, 64. Esse cara parece ser um cara bacana. A gente sente, sim, que é um cara bacana. Também, James Blunt, 42 anos, cantor e compositor britânico, tá? Lá da terra, lá da rainha. Também, Drew Barrymore, 41 anos, atriz americana. Olha só. Ela fez um filme bem bacana, esse filme, inclusive. Eu estava conversando com o nosso cinegrafista aqui, o nosso repórter cinegrafista, o Netinho. Ele falou assim, Renato, a Globo já passou tanta vez o filme dessa mulher aqui, que já estava, né? Que ela se envolve no acidente, aí esquece e tal. Olha, a Débora Falabella, 37 anos. Alô, Débora, um beijo gostoso para você. A Débora está completando Idade Nova. Quero mandar um abraço especial. Traz para mim aqui, para o nosso colega de trabalho, Clérez Teixeira, que nesse momento está lá nas carrapetas da Rádio Cultura, comandando o painel 920. O Clérez que tem o seu programa de domingo, que é um programa bem legal, bem eclético, variado. Tem música sertaneja de boa qualidade, tem gospel, show de bola. Alô, Clérez, aquele abraço. Quero mandar um alô para os aniversários antes de hoje. Você de casa, que é muito mais importante do que qualquer famoso para cada um de nós aqui da emissora. Muito obrigado pela sua audiência e pelo seu carinho. A Eliane Aparecida Neves, 32 anos, lá de São Jacinto. O Luiz Aloziano Belarmino, 51 anos, do bairro Aviso. E a Maria da Rocha Martinelli, 72 anos, lá do Farias. Meus amigos aí do Farias, um abraço muito especial. Vamos lá. Aniversário antes do Face. Quem está aniversariando hoje, completando Idade Nova, a galera do Facebook, interagindo com a gente. Um abraço muito especial para a Tainandra Ribeiro. Alô, Tainandra. Aquele abraço, parabéns, felicidades. Suelen Cândido, também está completando Idade Nova. Olha só que foto bacana. Odaí José Alves. Meu amigo Odaí José, lá do IPA. É o açougueiro do IPA. Ele é que é o cara que prepara a carne para mim, lá direitinho, coisa e tal. Alô, Odaí. Aquele abraço, cara. A Ana Paula Degã. Alô, Ana Paula Degã. Um beijo para você. Parabéns. A Erika de Assis Lourenço. Luciana Almeida. Olha a lua aí na tela. Também o Edinaldo dos Santos. Olha só o óculos do cara. O que é isso? Cheio de esparampampã. Gessinéia Ferreira. E por último, a Camila Souza. Um abraço muito especial para todos vocês aí que estão acompanhando o programa, nos dando a sua audiência, o seu carinho, interagindo conosco. Isso que é importante. Sejam muito bem-vindos. Falando em interagir, 996-920-0202. Renatão, manda alô para mim aí. Vou mandar agora, tá? Liga para cá. Liga não. Você manda o seu zap que é mais fácil. Manda o seu zap com a foto que a gente manda aquele alô especial. 996-920-0202. É rapidinho, pai. Bola. Manda que a nossa produção já passa para a gente aqui. Tá certo? Achados e perdidos. Os documentos que foram encontrados, que estão conosco aqui. na emissora, o pessoal repassa para a gente. O Fábio Vieira Lopes, uma carteira de identidade. Alô, Fábio. Aquele abraço para você. Olha, alguém que conheça o Fábio, por favor, dê um toque nele. Fábio, sua carteira está lá na rede, sim. Está lá com o Renato Rangel, enfim. A Fabrícia de Souza Oliveira Alves, também uma carteira de identidade. Se alguém conhece a Fabrícia, dá aquele toque para ela vir apanhar aqui na emissora. Olha, quem entrou em contato conosco, está precisando de ajuda para encontrar os seus documentos, é o Darcy Dutra da Silva. O Darcy, ele perdeu uma bolsa, preste atenção, ele perdeu uma bolsa com identidade e nota fiscal de uma moto Chinerai. Renatão, uma moto Chinerai, coisa e tal, está na carteira e tal, a gente vai estar repassando para você, tá? Você que está aí acompanhando o programa, se você encontrou, liga para cá, entra em contato conosco, que a gente repassa, tá bom? O telefone de contato, anota aí, 999-34-6142. 999-34-6142. Daqui a pouquinho, no segundo bloco, tem classificados, tem alô, tem o Minha História com o meu amigo Adalto Minegúcia, rapidinha, pai e bola, o lance do Hospital Rio Doce, Rio Doce Saúde. Você precisa de um plano de saúde, de qualidade, você quer um plano de saúde que atenda a todas as suas necessidades. Perca tempo não, amigão. Faça agora mesmo o seu Rio Doce Saúde. A gente aqui no programa, às vezes, a gente cobra, né, das autoridades e tal, e hoje eu quero dar os parabéns às autoridades do Estado do Espírito Santo, às polícias militar, civil, enfim, que tiveram envolvidas. Nós fizemos um apelo aqui no nosso programa, na última sexta-feira, sobre a Camila dos Santos Lopes, que estava desaparecida, infelizmente ela foi encontrada, dois bandidos roubaram seu carro, foram para a Teixeira de Freitas, ela levou um tiro na cabeça, uma covardia, um ato de gente que realmente não tem Deus no coração, bandidos, que o lugar deles é na cadeia e é onde que eles estão agora. Então, com pesar que a gente fala sobre a Camila, a Camila, a menina bonita, estava no carro dela, foi assaltada, roubaram um carro, e a informação que a gente tem é que eles roubaram esse carro por causa de 4 mil reais e por isso tiraram a vida dela, por causa de 4 mil reais. Um absurdo, né, minha gente? Um absurdo que se alguém tira a vida de alguém... Bom, estão tirando a vida por causa de 10, né, 10 reais, 4 mil ainda, então é brincadeira. E a gente espera, sim, que esses caras apodrejam lá no Chilindró, que é onde eles merecem ficar, né? Todos nós estávamos envolvidos tentando ajudar a família, filha única. Daqui a pouquinho no Ronda, na TV, você tem detalhes e informações. Quero mandar um abraço especial para a Thaís, a Tatá, lá do bairro Interlagos. Alô, Thaís, beijo gostoso para você, está aí acompanhando o programa, olha só a foto dela, o que é isso? Cheio de espampampã. Vamos lá, vamos para os classificados? Eu quero comprar, quero vender, quero fazer negócio hoje aqui no programa. Deixa eu ver aqui, me ajuda aí o pessoal de casa, quem quer interagir, quem quer participar com a gente, é fácil, 996-9202-02, é rapidinho, é pá e bola, você manda a sua foto, manda todos os detalhes, manda o telefone, é um carro, então tira a foto, do acabamento interno, por fora, do capô ali, o motor e tal, dos pneus, para dar aquela facilidade, facilitar a vida do pessoal de casa que estão querendo fazer negócio. Renato, quero comprar, o nome dela é Renata, olha só que nome bonito, mora no bairro Canivete. Renato, quero comprar uma máquina industrial, o Helder está aqui comigo, até deu um sorriso ali agora. O Helder Pedroni daqui a pouquinho vai falar, atenção, nós estivemos na avenida José Armani, ali que dá acesso ao bairro Linhares 5, foi na última quinta-feira e o Helder Renato vou lá para falar do cronograma da recuperação de buracos no município de Linhares. Daqui a pouquinho ele vai falar sobre essa avenida José Armani que dá acesso ao Linhares 5, Nova Esperança e tal. ele vai falar sobre outros locais, outras avenidas que estarão recebendo essa camada asfáltica tapando ali os buracos. Vamos lá. Uma máquina industrial reta, essa moça, a Renata, ela trabalha com trapos, ela fabrica trapos, então ela precisa da máquina. Atenção você que tem a máquina e quer vender, você pode ligar aqui para a emissora pelo 33732000 ou então ligar direto para a Renata 997859352. 997859352. Eu vou correr que o programa está todo atrasado hoje aqui, cara. Vamos lá. Vendo um climatizador semi-novo, R$150,00, está na tela 998339564. Vendo um golfe, vendo um golfe, 1.6, ano 2004 completo, R$23.000,00. Telefone 999297667. Também tem um Opala para vender, ano 80, R$9.500,00, R$9.99297667. Você que quer vender, você que quer comprar, preste atenção, manda o seu zap, manda agora o seu zap, 996-920202. Olha, tem uma caixinha de transporte para cachorro, né? Está vendendo por R$90,00. 998-04-34-89. Vendo o Palio, ano 98, completo. Mais som, R$7.000,00. Só esse som aí custa R$2.000,00, cara. Só esse som custa R$2.000,00. 997-57-18-27. Vendo dois lotes em Soretama, ali próximo à BR, 999-538725. Vendo o Ford de Versalhes, R$94.95,00, completo R$12.000,00. 998-25-5845. E vendo caixa de som com amplificador, essa caixa que está na tela, por R$1.100,00. Está com microfone, cheio de esparampampã. 997-64-8706. Renatão, eu quero uma oportunidade, pode trazer para mim agora. Eu quero uma oportunidade para me vender, para me comprar. 996-920-0202. Você manda para a gente, é de graça, a gente anuncia aqui no nosso programa. Quero agradecer a sua audiência, o seu carinho. Vou mandar os alôs agora. Atenção, quero mandar um abraço muito especial. O Vô Ventura, olha só a história do Vô Ventura. Eu, sei lá, há uns 10 anos atrás, na Rádio Cultura, ainda na época, usava aquelas máquinas. Eu acho que mais de 10 anos. Máquina de datilografar. Renato, eu sou escritor e eu queria uma máquina para me poder escrever um livro. Eu quero escrever um livro. O Vô Ventura. E aí eu consegui a máquina e doei a máquina para ele. E na semana passada, nós estivemos na casa dele, fazendo o Eu na TV, que você acompanha. Eu acho que essa semana ainda, você vai acompanhar. Está lá a família. Um abraço especial. A Vô Norinha, o Vô Ventura, a Marilsa, a Tainara, a Camila, galera gostosa do bairro Nova Esperança. Super beijo para vocês. A Norma e o Isaías, lá no bairro Aviso, que doaram a cadeira de banho para mim, aqui no programa. Eu quero agradecer o Isaías e a dona Glória, que é a gente de primeira qualidade, tá? A Arielle e o Giovanni, bairro Interlagos. Um abraço muito especial. A Luísa, do Jardim Laguna. O Rony, do bairro Interlagos. Um abraço para vocês. A Tainá, do bairro Novo Horizonte. Galera da rua Monteiro Lobato, lá no bairro Interlagos. O que é isso? Quando essa turma se junta aí para fazer aquele churrasco, hein? Meu Deus, liga para mim, não esquece de mim não, gente. A Ana Luísa, do bairro Planalto. Também o Adriano, do bairro Interlagos. Ele fez 20 anos na última sexta-feira. Olha o Adriano na tela aí. Também a Erlen, do bairro Planalto. O William, de Bebedouro. Alô, meus amigos de Bebedouro, um abraço muito especial. A Luana, do bairro Interlagos. E também Emeline, do bairro São José. Uma galera muito bacana, bem bonita, legal. Pode trazer para mim. Renatão, eu quero interagir com o seu programa. Quero mandar fotos do zap. Vai mandando para a gente aí. Vai mandando para a gente. 996-920-0202. Detalhe, estamos falando em nome do Hospital Rio Doce. Se você quer um plano de saúde de qualidade, se você quer um plano de saúde que atenda a sua família com muito carinho, faça o seu Rio Doce Saúde. Minha gente, eu estive com um grande amigo, uma pessoa muito especial, né? Especial por dois motivos. Primeiro, que ele é um cara bacana, muito conhecido, muito querido aqui no município de Inhares. É um cara que é envolvido com esporte, com futebol. E segundo, que ele é genro de uma amigona muito especial, uma pessoa bem bacana, que eu gosto muito, tá? Que mora aqui no bairro Lagoa do Meio. Daqui a pouquinho você acompanha. Daqui a pouquinho não, agora. Vamos lá. Adalto Menegucci, Minha História. E hoje, no quadro Minha História, um cara fantástico, né? Um empresário, um cara ligado ao esporte, incentivador do esporte aqui no município de Inhares. E ele tem uma vantagem muito grande, né? Ele é genro da dona Domingas, uma grande amiga, uma amiga muito especial. Adalto, tudo bem? Graças a Deus, Daniel. Tudo na paz, graças a Deus. É um prazer estar aqui com você, no seu CT. Nós estamos aqui no CT do Adalto, né? E o Adalto é um grande incentivador. O futebol aqui no município de Inhares, na região norte do estado. Inclusive, a região norte do estado, ela apareceu mais quando o Inhares surgiu, que o Inhares, inclusive, fez sucesso no Brasil e tal, né? É verdade, Rangel. O futebol tem essa especularidade. Ele coloca a cidade num patamar bacana no país, né? Então, aconteceu com o Inhares. A gente conversa com o Adalto, eu começo a falar de futebol, mas eu vim falar da vida dele aqui, cara. Adalto, eu queria conhecer um pouco de você, cara. Você é linharense? Nasceu aqui ou não? Na realidade, Renato, eu sou de Nova Venecia. Eu nasci lá, mas já tem quase 40 anos que minha família mudou-se pra cá. Então, hoje, a cidade nos acolheu. E você é um linharense apaixonado, né? Eu gosto. Hoje, a gente tem a oportunidade de conhecer esses quatro cantos do mundo, que o futebol nos leva, né? Então, eu sempre digo pros meus amigos, Linhazes, uma das melhores cidades do mundo pra se viver. É muito gostoso. O clima aqui é agradável, as pessoas e tal. Pra criar filhos, né? Pra criar filhos. Falando em filhos, tem dois camaradas aqui. Apresenta pra gente. Chega pra cá. Cadê os meninos do Adalto? Chega pra cá. Os caras estão uniformizados, porque nós estamos aqui no CT, tá? Do Adalto, do Linhares Esporte Clube. Esse aqui, o Bitelão, é qual o nome dele? É o Adalto, tem 11 anos. É o Adalto. Exato. E esse camarada aqui? O Adalto de 8 anos. Todos os dois têm namorada? Como é que é? Pai, eles estão namorando com ele. Estão namorando? Não. Apertei pé do pai, assim, ninguém fala, né? São dois filhos abençoados, né? É a bênção de Deus. Filhos são heranças, né? É bom, é gostoso. Que Deus nos dá, então... Falou, rapaziada. Brigadão aí. Os meninos agora vão jogar, vão jogar. Bem, Adalto, eu queria, assim, saber um pouco de família. Você tem seus dois filhos e esposa? Fala um pouquinho pra gente. Sim, a Alessandra, que é minha esposa, namoramos aqui na Lagoa do Meio. Deus me deu uma família abençoada, tá? Renato, acho que família é a base do ser humano, é importantíssimo depois do nosso Senhor Deus. Enfim, então, eu sou muito feliz. Sou muito feliz, Linhares. Que legal, cara. Já são aqui 20 anos morando, né? Depois que eu retornei de fora. Tinha a oportunidade de jogar futebol fora. É, o Adalto foi jogador de futebol, eu não sabia. É verdade. Bom, bom, Adalto. Era um bom jogador. Era muito profissional, muito profissional, muito dedicado. Muito dedicado? Eu tinha que existir alguém igual, mais profissional do que eu. Que isso, cara? Acho que por isso que Deus me deu. Eu não ganhei dinheiro como jogador, mas eu deu o retorno, né? Assim, como presidente de um clube, fundador de um clube, eu gosto muito de futebol. E você, o Adalto, falando de profissionalismo, é um cara que faz as coisas dele tudo certinho. O Linhares não é aquele time cheio de dívida, cheio de problemas, é um time que arca com as suas despesas, que faz tudo direitinho. É, Renato, já são quase 20 anos fazendo futebol profissional, né? Então, a gente tem essa preocupação de manter as coisas certinhas, porque assim as coisas vão indo bem. Evolui, não para. Então, não pode ser diferente. Então, o Linhares Futebol Clube hoje, né? Como você falou. Você veio falar da minha vida, eu não gosto do futebol. Já voltou para o Linhares de novo, cara. É uma paixão, uma paixão. É uma paixão. Eu gosto. Aliás, desde quando me conheço por gente, eu gosto de futebol. De futebol. Minha vida toda é futebol. Que legal, cara. São quase 38 anos na profissão. Que legal. Bom, eu quero mandar um abraço especial para a dona Domingas. Dona Domingas agora, ela faz festa, né? Tem um buffet. Como é que funciona aquele negócio da dona Domingas? Como é que é? Fala um pouquinho para a gente, Adal. É verdade. O Domingo na Riete foi um lance que me incentivou muito no início, quando eu confundi o Linhares. Me ajudava muito. Os jogadores almoçavam na casa dela. Então, a sogra aqui realmente muito bem. Hoje é uma das melhores aí das cidades que faz festas. Está crescendo muito. Mas ela é fantástica. Show de bola. Faz as coisas com amor. Tem o telefone dela? Tem o pessoal que vai fazer festa e tal? Você tem o telefone dela aí, Adal. Agora eu botei na situação difícil, hein? É 3373-1279. 3373-1279. Você vai fazer a festa de casamento, aniversário, o que for. Dona Domingas é profissional. Ela é show. Eu conheço. Verdade. Agora, Adal, eu gostaria que você mandasse um alô especial para quem você quiser, cara. Está um papo gostoso, gente. Não dá vontade nem de parar aqui. Mas para quem você gostaria de mandar um alô especial assim? Para uma pessoa que foi fundamental na sua vida. Você falou da sua esposa, falou da sua sogra, né? E aí eu gostaria que você falasse de alguém que te dê um empurrão, que foi muito especial. Ah, Renato, foi a minha esposa e tal. Aquela pessoa que você acha que gostaria de falar. É a mãe da gente, né, Renato? Acho que é a mãe que está sempre orando pela gente. Minha mãe tem 90 anos, né? Ah, sua mãe mora aqui também? Moro, moro na Gordoneia. Como é que é o nome dela? Dona Osília. Dona Osília. Beijo gostoso. 90 anos? 90 anos. Eu tenho que ir lá fazer eu na TV com ela. Eu tenho que ir lá. Eu tenho que ir lá. Eu tenho que ir lá. Forte. Forte, feliz, sempre assim. E aí estou uma pessoa aqui, né? A mãe da gente já sempre nos ajudou. Minha família, meus irmãos. Enfim, Renato, é isso. E parabéns a você estar pelo programa, ter assistido, pelo sucesso da TV Sim. O programa está bom, graças a Deus. Exato. A gente precisa profissionais competentes com você e você é uma pessoa bacana também. Enfim, acho que nós só agrega as coisas boas à nossa grande cidade, maravilhosa cidade que é Linhares. Maravilha. Adalto, meu negócio, fala fácil pra Dedéu. Inclusive vou terminar a entrevista, porque daqui a pouco eu perco o meu programa pra ele, que o cara fala muito fácil, além de saber muito de futebol. Parabéns pelo Linhares. Linhares está bombando aí no campeonato. Estou torcendo pra que... Atenção, galera, torcida. Vamos lá, vamos comparecer, vamos encher o estádio pra poder ajudar o time. Isso é importante. Obrigado, Rangel. E novamente parabéns a vocês. E o clube está a disposição de vocês. Vamos torcer pelo futebol, pelo que tem de melhor a nossa cidade. E valorizar o que é nosso, que é de bom. Maravilha. Hoje, minha história com esse cara aqui, Adalto Minegozi. Show de bola. Eu quero mandar um alô pra sogra dele. Dona Domingas, um beijo bem gostoso pra senhora. Ela faz festas, casamento, aniversário, coisa e tal. Deixa eu mandar um alô aqui, antes da gente vir com os comerciais, porque daqui a pouquinho, depois dos comerciais, o Hélder Pedrónio vai falar, vai dar uma geral aqui da Secretaria de Obras aqui do município. Axa e Christian, do lado de Bebedouro, que estão aí acompanhando o nosso programa, também a Clara, lá do bairro Interlagos. Um alô pra Clarinha. Olha a Clarinha lá. Eita, nós. E a Dona Luzia Eleutério, bairro Interlagos. Dona Luzia, um beijo bem gostoso. Traz pra mim aqui, que eu quero mandar um beijo legal pra ela. Um beijão bem gostoso pra senhora. Minha gente, esta semana nós vamos tratar de um assunto muito sério aqui no programa. E eu quero que a produção, inclusive, coloque na tela A Casa da Dona Tereza Pegou Fogo, no bairro Araçá. Tá aí, tá na tela. Ela perdeu tudo, tudo que tinha. Tudo, tudo. Roupa. Ela só tem a roupa do corpo. E ela precisa muito da nossa solidariedade. E essa semana a gente vai estar tratando desse assunto aqui no nosso programa. Renatão, o que eu posso fazer? De que forma eu posso ajudar? Panelas, cama, colchão, o fogão que você viu, pegou fogo, destruiu tudo. A TV dela derreteu, cara. Derreteu a TV. A geladeira, você vê a geladeira aí, tá derretida. Olha só a geladeira, tá derretida. E tudo dentro de casa. Eu estava aí, eu estava fazendo a gravação, olha só, os armários, tudo, acabou tudo. Eu estava fazendo a gravação e um cheiro muito forte, muito forte mesmo, de queimado. A gente não consegue ficar ali dentro, tá? E os bombeiros foram muito rápidos, tanto que você pode observar que está tudo assim meio fumaçado, meio queimado, mas eles chegaram muito rápido, né? E conseguiram apagar o fogo. Então, eu quero mais uma vez dar os parabéns aos heróis do nosso Brasil, os bombeiros militares, também aqui do município de Linhares. Um abraço muito especial. Amanhã a gente volta a falar sobre esse assunto. Durante toda a semana, gente, eu preciso panela, colchão, roupa. Ela é bem magrinha, ela tem 50 quilos. Você tem roupa, pode nos ajudar? Manda aqui para a emissora. Por favor, me ajude no quadro Solidariedade. Eu estou com o Helder Pedrone, secretário de obras aqui do município de Linhares. Você de casa que está aí acompanhando o nosso programa, você vai mandando as demandas. Você pode mandar suas demandas. Renata, a nossa rua aqui tem um problema sim, um problema sábio, coisa e tal, tal e coisa. E a gente vai trazendo aqui o pessoal da administração para tentar resolver. O nosso papel aqui da emissora é chegar aqui e ficar chovalhando ninguém. Muito pelo contrário. Nós somos um ajudador da administração e toda vez que tem uma demanda, a gente traz aqui, conversa, pede. E na medida possível, a administração tem atendido as nossas demandas. Isso é importante. E hoje eu estou com o Helder. Helder, nós estivemos no bairro, naquela rua que dá acesso, avenida que dá acesso ao bairro Linhares 5, Nova Esperança, aquela região ali. E tem muito buraco. Qual a estimativa, a expectativa para resolver esse problema daquela avenida, avenida José Armani, que dá acesso ali ao Linhares 5, Gaivotas, Nova Esperança, São José, enfim. Renato, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes do seu programa. A gente sabe que são muitos e crescem a cada dia. Maravilha. Graças a Deus. Isso reflete o bom trabalho que você sempre fez pela comunidade linharense. Isso é bom. Veja bem, nós temos um cronograma que foi atualizado agora no mês de janeiro, em função de alguns bairros terem sofrido mais por causa das chuvas que caíram no nosso município, apesar de serem poucas. O que a gente tem observado, Renato, é o seguinte. Os vários municípios contemplados com pavimentação aqui na área urbana do município de Linhares foram feitos em 2000 e algumas em 2008 até 2010, 2012. Elas estão chegando no estágio agora que necessitam realmente de um recapiamento. Precisa fazer já um recapiamento. Em geral, exatamente. Não dá mais para a gente continuar fazendo só isso que nós estamos fazendo. Inclusive dá até mais despesa, né, Helder? Sim, dá muito mais caro. Se nós somarmos hoje o que a gente gasta num trecho pequeno tapando buraco, seria muito mais importante, muito mais até economicamente e até para o visual mesmo da região. Fica mais bonito, fica show. Infelizmente, a nossa questão é financeira. Nós realmente não temos. Eu até, assim, preparei dentro do meu orçamento para algumas vias... Contemplar alguma delas. A gente pudesse refazer esse trabalho. Infelizmente, a situação financeira não nos permite isso. Nós tivemos que já dentro de 2015 mesmo, já fazer uma readequação orçamentária e a gente sabe que num ano de poucos recursos é retirado dos investimentos. É natural que seja assim. Não é só a prefeitura de Linhares que usa essa estratégia. Tem que manter o custeio, tem que manter a máquina funcionando. E nós sabemos que secretarias como a Secretaria de Saúde e Educação, você não pode tirar a merenda escolar para você tapar buraco. Pode tirar remédio, não pode ir lá da saúde. Então, o que nós fizemos na nossa secretaria também, nós também fizemos uma readequação. Nós tivemos que, infelizmente, abrir mão de alguns serviços que seriam prestados para manter outros. e assim tem sido feito. Então, esses bairros que você citou agora, eles estão contemplados numa ordem de serviço que eu já assinei, para que a gente possa iniciar esses serviços ainda agora, no começo de março. Começo de março. Atenção, pessoal aí do bairro Linhares 5, Nova Esperança, essa região aí, início do mês de março agora. Isso. Em março nós teremos Linhares 5, Gaivostos, Vila Isabel. Como você disse, são vários aqui, como você está tendo a oportunidade de ver, mas nós deixamos, assim mesmo, o telefone da Secretaria de Obras à disposição de todos os contribuintes que queiram ligar para saber qual vai ser esse cronograma, para que possam saber. De forma mais minuciosa e tal. Isso. Porque, afinal, é uma lista muito grande, né? Em TV, a gente não tem muito tempo, né? E a gente não consegue estar presente em todos os bairros. É bom que entendam isso. A própria comunidade também pode ajudar, trazendo essas demandas, né, Helder? Sim, a gente já recebe algumas lá, recebe algumas de vocês, recebemos através da Câmara, enfim. São vários os órgãos que estão à disposição de todos. Telefone de contato, vamos lá. Telefone da Secretaria de Obras é o 3371-2117. Tem algumas obras que, inclusive, a Secretaria de Comunicação mandou para a gente aqui, que está em andamento, que eles estão fazendo. Isso daí é o quê, Helder? Essa é uma obra que nós estamos realizando ali no bairro Três Barras, onde nós estamos preparando uma macro-drenagem. Você vê o tamanho, né? É grande. Realmente um serviço monstruoso. Ela vai drenar toda aquela bacia do Três Barras, que ainda não é contemplada com drenagem, para uma área de próximo lá ao aeroporto. Certo. Aí a água vai acumular aí agora. Ela tem aproximadamente aí 1.500 metros de distância. É uma obra realmente muito grande, sendo feita em parceria com a iniciativa privada. Isso aí é patrulhamento no interior. Isso aí é o nosso serviço comum. Essa daí foi feita ali no Brejo Grande, na semana passada. Essa semana já estamos em outros locais. Esse é um serviço de manutenção que a gente faz corriqueiramente também. Esse aí são comuns que acontece geralmente. Esse é em Bebedouro. Em Bebedouro. Nós tivemos muita reclamação de Bebedouro. Isso. Inclusive, nós levamos algumas demandas para Bebedouro. Então, também já foi concluído. Esse serviço também já está... Bom, tem vários serviços que a Secretaria está desempenhando em todo o município. De certa forma, a gente vai passando as demandas. O Hélder tem nos atendido. Isso é importante. Inclusive, quero te agradecer, Hélder, de atender as demandas que a gente tem passado do nosso programa para vocês lá. Hélder, obrigadão pela sua participação no programa. Mais uma vez, eu deixo aberto as portas da Secretaria, Renato, para que todos sintam a vontade. Nós estamos lá. Como eu disse, não é fácil dizer não. E, infelizmente, às vezes a gente tem que dizer. Ou então, dar um prazo para que a gente possa cumprir. Espera. Não dá para ser imediato. Infelizmente, o Poder Público não tem essa capacidade imediatista de resolver todos os problemas. Mas estamos lá à disposição. Naquilo que for possível, estaremos sempre aí. Ok. Hélder Pedrone, Secretário de Obras do município de Linhares. Gente, um grande abraço a todos. Fiquem com Deus nesta terça-feira de volta, a partir das 10h45 da manhã. O lance do Hospital Rio Doce. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até lá. Fiquem com Deus e até lá.